Você quer saber como melhorar a sua gestão de TI? Venha comigo! Eu, Felipe Bezerra, diretor de produto da Milvus, te convido a assistir esse super webinar, onde falaremos um pouco sobre como aumentar a produtividade da sua equipe de TI, como ter uma empresa totalmente proativa, e teremos também um overview da plataforma Milvus. Nesse webinar você poderá tirar todas as suas dúvidas e falaremos um pouco sobre o futuro da plataforma, ou melhor, o presente. Porque o futuro é agora, o futuro é Milvus. Tchau!